Curta o vídeo e se inscreva no canal, Audioteca Ancap. Audioteca, apresenta Democracia, o Deus que falhou, a economia e a política da monarquia, da democracia e da ordem natural. Hans-Hermann Hoppe Sobre a preferência temporal, o governo e o processo de descivilização, preferência temporal. Ao agir, o agente humano, o homem, sempre visa substituir um estado de coisas menos satisfatório por um estado de coisas mais satisfatório. Ele, portanto, demonstra uma preferência por mais bens, e não por menos bens. Além disso, ele sempre considera o momento futuro em que os seus objetivos serão alcançados, e é, o tempo necessário para realizá-los. Bem como a capacidade de duração de um bem. Ele, assim, também demonstra uma preferência universal por bens presentes em vez de por bens futuros e por bens mais duráveis em vez de por bens menos duráveis. Este é o fenômeno da preferência temporal. Todo agente requer uma certa quantidade de tempo para alcançar o seu objetivo. E, visto que o homem deve sempre consumir algo e não pode interromper totalmente o seu consumo enquanto estiver vivo, O tempo é sempre escasso. Então, se teris paribus, os bens presentes, ou disponíveis mais cedo, são e devem ser invariavelmente mais valorizados do que os bens futuros, ou disponíveis mais tarde. Com efeito, se o homem não fosse limitado pela preferência temporal, se a única restrição operando sobre ele fosse a preferência por mais em vez de por menos, ele invariavelmente escolheria os processos de produção que proporcionariam a maior saída por entrada a mais outputs, produção, por inputs, insumos. Independentemente do período de tempo necessário para que esses métodos dessem frutos, ele sempre pouparia e nunca consumiria. Por exemplo, em vez de fazer primeiro uma rede de pesca, Cruzoé começaria a construir um barco de pesca, pois este é o método economicamente mais eficiente de captura de peixes, que ninguém, incluindo Cruzoé, possa agir dessa maneira. Torna evidente que o homem somente pode valorar frações de tempo iguais de uma forma diferente de acordo com o fato de elas estarem mais próximas ou mais afastadas do momento da decisão do agente. O que restringe é a quantidade de poupança e de investimento e a preferência temporal. Impelido pela preferência temporal, o homem só trocará um bem presente por um bem futuro se esperar um aumento da sua quantidade de bens futuros. A taxa de preferência temporal, a qual é, e pode ser, diferente de uma pessoa para outra e de um momento para outro, mas que, para todos, somente pode ser positiva, determina ao mesmo tempo o tamanho do prêmio que apresentam os bens presentes em relação aos bens futuros e o montante de poupança e de investimento. A taxa de juros de mercado é a soma acumulada de todas as taxas de preferência temporal individuais, refletindo a taxa de preferência temporal da sociedade e equilibrando a poupança social, e é, a oferta de bens presentes em troca de bens futuros, e o investimento social, e é, a demanda por bens presentes que, pensa-se, são capazes de produzir retornos futuros. Nenhuma oferta de empréstimos pode existir sem uma poupança anterior, e é, sem a abstenção de um possível consumo de bens presentes, um excesso de produção atual em relação ao consumo atual, e nenhuma demanda por empréstimos existiria se ninguém vislumbrasse uma oportunidade de empregar produtivamente bens presentes, e é, de investi-los com a finalidade de efetuar uma produção, ou tchepute, futura que fosse superior aos atuais bens presentes, impute, de fato, se todos os bens presentes fossem consumidos e se nenhum desses bens presentes fosse investido em métodos de produção que consomem tempo, a taxa de juros seria infinita atrás somente alta, o que, em qualquer lugar fora do Jardim do Éden, equivaleria a uma simples existência animal, e é, a uma degradante vida primitiva de subsistência, com as pessoas encarando a realidade com apenas as suas mãos nuas e o seu desejo de gratificação instantânea, a oferta, bem como a demanda, de empréstimos só surge, e esta é a condição humana, se, em primeiro lugar, for reconhecido que os processos indireitos de produção, mais detalhados, mais longos, geram uma maior ou melhor produção, ou tchepute, puri sumo, impute, do que os processos diretos, menos detalhados, mais curtos, em segundo lugar, deve ser possível, por meio da poupança, acumular o montante de bens presentes, de consumo, necessário para prover todas as necessidades e todos os desejos cuja satisfação durante o prolongado tempo de espera for considerada mais urgente do que o incremento no bem-estar futuro esperado pela adoção de um processo de produção mais demorado, sendo satisfeitas essas condições, a formação e a acumulação de capital são estabelecidas e continuam a ser praticadas, a terra e a mão de obra, os fatores de produção originários, em vez de se basearem e se empenharem em processos de produção de gratificação instantânea, são sustentadas por um excesso de produção em relação ao consumo empregadas na produção de bens de capital, os bens de capital somente tem valor na condição de produtos intermediários no processo de produção de bens finais, de consumo, e na medida em que a produção de bens finais com eles é mais eficiente do que a produção de bens finais sem eles, ou, o que é a mesma coisa, na medida em que aquele que possui bens de capital e pode produzir com auxílio deles está mais próximo, em termos de tempo, da realização do seu objetivo final do que aquele que tem de fazê-lo sem eles, O valor, preço, mais elevado de um bem de capital em relação ao montante despendido nos fatores originários complementares necessários para sua produção deve ser essa diferença de tempo e a realidade universal da preferência temporal, trata-se do preço a pagar para ganhar tempo, para aproximar-se da conclusão da meta final, para evitar ter de começar tudo desde o início, pela mesma razão, O valor da produção final, ou tipute, deve ceder o montante gasto com os seus fatores de produção, o preço pago pelo bem de capital e por todos os serviços do mão de obra complementares, quanto menor for a preferência temporal, mais cedo será o início do processo de formação de capital, e mais rápido será o alongamento da estrutura de produção indireta, Qualquer aumento na acumulação de bens de capital e no detalhamento da estrutura de produção aumenta a produtividade marginal da mão de obra, o que conduz a um aumento do nível de emprego ou de salário ou, mesmo que a curva da oferta de trabalho deva inclinar-se para trás em função do maior nível salarial, a uma maior massa salarial total, suprida por uma maior quantidade de bens de capital, Uma população de assalariados mais bem pagos produzirá um aumento geral, futuro, da riqueza social, elevando, portanto, os rendimentos reais dos proprietários de capital e de terra. Fatores que influenciam a preferência temporal e o processo de civilização Entre os fatores que influenciam a preferência temporal, podemos classificá-los em externos, biológicos, pessoais e sociais, institucionais. Os fatores externos são aqueles eventos que ocorrem no ambiente físico do agente cujo resultado ele não pode direto ou indiretamente controlar. Tais eventos afetam a preferência temporal somente se, e na medida em que, são esperados. Eles podem ser de dois tipos. Se um evento positivo tal como o cair do maná do céu estiver previsto para ocorrer em uma data futura, a utilidade marginal dos bens futuros diminuirá em relação a dos bens presentes. A taxa de preferência temporal aumentará, e o consumo será estimulado. Uma vez que o esperado evento tenha ocorrido e a maior oferta de bens futuros tenha se tornado uma maior oferta de bens presentes, acontecerá o inverso. A taxa de preferência temporal diminuirá, e a poupança aumentará. Por outro lado, se um evento negativo tal como uma inundação for esperado, a utilidade marginal de bens futuros aumentará. A taxa de preferência temporal cairá, sendo aumentada a poupança. Após o término do evento, com uma reduzida oferta de bens presentes, a taxa de preferência temporal subirá. Os processos biológicos, tecnicamente, estão dentro do alcance do agente. Porém, para todos os efeitos práticos e no futuro previsível, eles também devem ser considerados como um dado pelo agente, semelhante aos eventos externos. Trata-se de um dado que o homem nasce como uma criança, cresce até tornar-se um adulto, é capaz de procriar durante uma parte da sua vida e, por fim, envelhece e morre. Esses fatos biológicos têm uma influência direta na preferência temporal. Por causa das restrições biológicas ao seu desenvolvimento cognitivo, as crianças apresentam uma taxa de preferência temporal extremamente elevada. Elas não possuem uma noção clara de uma expectativa de vida pessoal que concedere um período de tempo prolongado. Falta-lhes uma compreensão plena da produção como um modo de consumo indireto. Nesse sentido, elas preferem muito mais os bens presentes e a gratificação imediata aos bens futuros e a gratificação posterior. As atividades de poupança e de investimento por parte delas são raras, e os períodos de produção e de formação de provisões, estocagem, poupança, dificilmente ultrapassam o futuro imediato. As crianças vivem um dia após o outro e de uma satisfação imediata para a próxima. No processo de tornar-se um adulto, a altíssima taxa inicial de preferência atemporal do agente tende a cair. Com o reconhecimento da expectativa de vida e das potencialidades da produção como um meio de consumo indireto, a utilidade marginal dos bens futuros aumenta. A poupança e o investimento são estimulados, e os períodos de produção e de estocagem são prolongados. Finalmente, ao envelhecer e aproximar-se do fim da sua vida, o agente apresenta uma taxa de preferência atemporal que tende a aumentar. A utilidade marginal dos bens futuros cai porque há menos tempo de vida disponível. A poupança e o investimento diminuirão. E o consumo, incluindo a não substituição de capital e de bens de consumo duráveis, aumentará. Esse efeito da velhice, entretanto, pode ser evitado e suspenso. Devido ao fato biológico da procriação, o agente pode prorrogar o seu período de formação de provisões para além da duração da sua própria vida. Se, e na medida em que, este for o caso, a sua taxa de preferência atemporal pode permanecer no nível adulto até a sua morte. Dentro dos limites impostos pelos fatores externos e biológicos, o agente define a sua preferência atemporal de acordo com as suas avaliações subjetivas. Quão alta ou quão baixa essa taxa será e quais serão as mudanças que ela sofrerá no decorrer da sua vida pessoal dependem de fatores psicológicos pessoais. Um homem pode somente se preocupar com o presente e com o futuro mais imediato. Como uma criança, ele pode só estar interessado em uma gratificação instantânea, ou, pelo menos, retardado o mínimo possível, em conformidade com a sua alta preferência atemporal. Ele pode querer ser um vagabundo, um errante, um bêbado, um drogado, um alucinado ou, simplesmente, um tranquilo e despreocupado tipo de rapaz que gosta de trabalhar tão pouco quanto possível a fim de aproveitar cada dia o máximo. Outro homem pode se preocupar constantemente com o seu futuro e com o da sua prole. Ele, por meio da poupança, pode querer construir um estoque constante e crescente de capital e de bens e consumo duráveis a fim de obter uma oferta cada vez maior de bens futuros e uma estocagem de bens por um período cada vez mais longo. Uma terceira pessoa pode possuir um grau de preferência atemporal entre esses dois extremos, ou pode possuir diferentes graus em diferentes momentos e, em decorrência disso, escolher ainda outro estilo de vida. No entanto, não importando qual seja o grau original de preferência temporal de uma pessoa ou qual seja a distribuição original de tais taxas dentro em uma determinada população, uma vez que isso for baixo o suficiente para que se permita a formação de qualquer nível de poupança, de capital e de bens de consumo duráveis, põe-se em movimento uma tendência à queda da taxa de preferência temporal, a qual é acompanhada por um processo de civilização. O poupador troca bens presentes, de consumo, por bens futuros, de capital, com expectativa de que estes ajudarão a produzir uma oferta maior de bens presentes no futuro. Se ele tivesse uma expectativa contrária, ele não teria poupado. Se a expectativa se revelar correta e se todo o resto continuar a ser o mesmo, cairá a utilidade marginal dos bens presentes em relação à utilidade marginal dos bens futuros. A sua taxa de preferência temporal será menor. Ele poupará e investirá mais do que no passado, e a sua renda futura será ainda maior, levando a mais uma redução em sua taxa de preferência temporal. Passo a passo, a taxa de preferência temporal aproxima-se do zero, sem, contudo, jamais alcançá-lo. Em uma economia monetária, como resultado da sua entrega de dinheiro presente, o poupador espera receber mais tarde um rendimento maior em termos reais, com uma renda mais elevada. A utilidade marginal do dinheiro presente cai em relação à do dinheiro futuro, A proporção de poupanças sobe, e o futuro rendimento monetário será ainda maior. Além disso, em uma economia de trocas, o poupador investidor contribui também para a redução da taxa de preferência temporal dos não poupadores. Com a acumulação de bens de capital, a relativa escassez de mão de obra aumenta, e os salários, se terias paribus, aumentarão. Maiores taxas de salários implicam uma oferta crescente de bens presentes para os antigos não poupadores. Portanto, até mesmo os indivíduos que eram anteriormente não poupadores verão as suas taxas pessoais de preferência temporal caírem. Ademais, como resultado indireto do aumento dos rendimentos reais provocado pela poupança, a nutrição e a saúde melhoram, e a expectativa de vida tende a aumentar. Em um desenvolvimento semelhante à transformação da infância para a idade adulta, com uma maior expectativa de vida objetivos mais distantes são adicionados à escala de valores presentes do indivíduo. A utilidade marginal dos bens futuros em relação a dos bens presentes aumenta, declinando também a taxa de preferência temporal. Simultaneamente, o poupador, investidor dá início a um processo de civilização. Ao gerar uma tendência à queda da taxa de preferência temporal, ele, bem como todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão conectados a esse indivíduo através de uma rede de trocas, desenvolve-se e amadurece. Ocorre a transição da infância à fase adulta e da barbárie à civilização. Ao construir uma estrutura de capital e de bens de consumo duráveis em expansão, o poupador, investidor também expande constantemente o alcance e horizonte dos seus planos. Cresce o número de variáveis que estão sob o seu controle e que são tomadas em consideração em suas ações do presente. Portanto, isso aumenta o número e o horizonte de tempo das suas predições sobre eventos futuros. A partir disso, o poupador, investidor fica interessado em adquirir e melhorar constantemente o seu conhecimento relativo a um número cada vez maior de variáveis e de inter-relações entre essas variáveis. Contudo, uma vez que tenha adquirido ou melhorado o seu próprio conhecimento e o verbalizado ou demonstrado em suas ações, esse tipo de conhecimento se torna um bem livre e abundante, não escasso, disponível à imitação e utilização por outros para os seus próprios fins. Então, em virtude das ações do poupador, até mesmo as pessoas de visão de curto prazo, orientadas para o presente, serão gradualmente transformadas, passando da condição de bárbaras para a condição de civilizadas. A vida deixa de ser curta, bruta e desagradável, tornando-se mais longa e cada vez mais refinada e confortável. A figura 1, disponibilizada no vídeo, fornece uma ilustração gráfica dos fenômenos da preferência temporal e do processo de civilização. Ela relaciona as taxas individuais de preferência temporal, o tamanho do prêmio de um determinado bem presente em relação ao mesmo bem em uma determinada data posterior que induz um dado indivíduo a se empenhar em uma troca intertemporal, no eixo vertical, com o rendimento monetário individual real, a sua oferta de dinheiro presente, no eixo horizontal, de acordo com a lei de utilidade marginal. Cada curva de preferência temporal individual, como o T1 ou o T2, inclina-se para baixo enquanto a oferta de dinheiro presente aumenta. O processo de civilização é simbolizado por um movimento do ponto 11, com uma taxa de preferência temporal de T11, para o ponto 22, com uma taxa de preferência temporal de T22. Esse movimento é o resultado combinado de duas mudanças interrelacionadas. Por um lado, há um movimento junto com o T1 do ponto 11 ao ponto 12, representando a queda na taxa de preferência temporal que mostra-se um indivíduo com uma determinada personalidade e possui uma oferta maior de bens presentes. Por outro lado, há um movimento do ponto 12 ao ponto 22. Essa mudança de uma curva maior de preferência temporal para uma curva menor de preferência temporal, supondo-se dado o rendimento real, representa as mudanças de personalidade à medida que elas ocorrem durante a transição da infância para a vida adulta, no decurso da elevação da expectativa de vida, ou em decorrência de um avanço do conhecimento. Preferências temporais e o processo de civilização Preferência temporal, propriedade, crime e governo A quantidade real de bens presentes alocados para a produção de bens futuros depende, por um lado, do conhecimento técnico de uma pessoa. Por exemplo, sem o conhecimento de como construir uma rede de pescar, cruzoé, obviamente, não poderia começar a trocar bens presentes por bens futuros. E é, a poupar e investir. Por outro lado, dado o conhecimento técnico de uma pessoa, A quantidade de poupança depende única e exclusivamente do seu suprimento de bens presentes e do seu padrão de preferência temporal. Quanto menor for o seu suprimento de bens presentes e quanto maior for a sua preferência temporal, maior será a sua taxa efetiva de preferência temporal, e menor será a sua poupança real. No início da humanidade, havia apenas a terra recursos naturais e obstáculos, e o trabalho corpo humano. Estritamente falando, a única oferta dada, disponibilizada pela natureza, de qualquer bem é de corpo e de tempo. A oferta de todos os outros bens, sejam eles bens de consumo perecíveis ou duráveis, tais como frutas ou cavernas, sejam eles bens indiretamente úteis. Fatores de produção, tais como a bustos frutíferos e as terras em redor desses vegetais, não é dada. Ela é o resultado da ação anterior de alguém, da apropriação homesteading, da natureza por um indivíduo específico. Os fatos e as leis da natureza e da biologia humana são dados, é claro, e a natureza, como tal, pode ser generosa ou insuficiente. Mas é somente por meio de um ato individual de apropriação que a natureza se transforma em uma fonte de bens. E é ainda mais evidente que a oferta de todos os bens produzidos não é dada. Sejam eles bens de consumo que foram armazenados, conservados ou tornados mais duráveis, sejam eles fatores de produção criados, bens de capital, todos são o resultado das atividades de indivíduos específicos. Por fim, o conhecimento técnico também não é dado. Que uma batata poupada hoje possa produzir 10 batatas daqui a um ano, isso pode ser um fato da natureza, mas é preciso primeiro ter em mãos uma batata. Todavia, ainda que se possua uma batata e se esteja perfeitamente disposto a investi-la para que se obtenha esse retorno de 10 batatas, ou até mesmo um retorno menor, Esse fato seria irrelevante a menos que a pessoa em questão conhecesse as leis do cultivo da batata. Portanto, nem a oferta de bens presentes nem a tecnologia são dadas ou fixas. Pelo contrário, elas são artefatos concebidos com a intenção de melhorar o bem-estar do seu apropriador, produtor. As expectativas em relação a elas podem revelar-se corretas ou equivocadas. E, ao invés de assegurarem um lucro para o agente, As suas ações podem resultar em uma perda, mas ninguém gastaria tempo colhendo frutos silvestres a menos que esperasse que estes fossem comestíveis. Ninguém se apropriaria de um arbusto frutífero a menos que pensasse que isso aumentaria a sua colheita de frutas. Ninguém se interessaria em aprender sobre qualquer fato ou lei da natureza a menos que achasse que tal conhecimento poderia ajudá-lo a melhorar a sua situação. Exatamente admitido ser o caso, Enquanto ninguém interferir nos atos de apropriação da natureza e de produção dos outros. Enquanto este for o caso, Enquanto cada indivíduo for respeitadas por todos os outros como o proprietário da sua oferta de corpo e de tempo e de quaisquer bens que ele apropriou e produziu, De forma que todo mundo possa desfrutar, sem ser molestado pelos demais, todos os benefícios presentes e futuros a serem obtidos a partir desses bens, A existência de mais de uma pessoa deixa inalterada a tendência a queda da preferência temporal ou ainda acelera e reforça o próprio processo. O primeiro caso acontece-se, e na medida em que, a se apropriar de um determinado bem previamente, Sem dono dado pela natureza ou transformar esse bem em um bem diferente, Sem causar qualquer dano físico para os bens pertencentes a uma outra pessoa, B é oferta de bens presentes de A, e E, o valor de tais bens para A, e aumentada. Em virtude disso, se tereis paribus, a sua taxa de preferência temporal cairá, Devido ao fato de as ações não terem impacto sobre a oferta de bens possuída por B, A taxa de preferência temporal de B mantém-se inalterada. Além disso, a tendência será acelerada na medida em que B, Baseados no reconhecimento mútuo da propriedade de cada um, Empenharem-se voluntariamente no comércio ou na cooperação e na medida em que, E, mesmo sem qualquer troca entre si, Tão somente observarem as atividades um do outro e reproduzirem o conhecimento um do outro, Pois qualquer comércio voluntário ou cooperação entre A e B aumenta, Exante, a oferta I, ou o valor atribuído à oferta de bens de ambas as partes, Caso contrário, esse comércio ou essa cooperação não ocorreriam, Portanto, a taxa de preferência temporal de ambos, A e B, cairá. Ademais, por meio da aprendizagem um do outro de fatos e leis, Tais como, existem batatas, as batatas podem ser comidas, Uma batata presente pode produzir 10 batatas futuras, A tendência é que a da taxa de preferência temporal se espalha de uma pessoa para outra, Entretanto, caso ocorram violações dos direitos de propriedade e os bens apropriados ou produzidos por A sejam roubados, Danificados ou expropriados por B, Ou caso o B restringe, de alguma forma, Os usos que é está autorizado a fazer dos seus bens, Além de não ser permitido a causar qualquer dano físico à propriedade de B, Então a tendência a que a da taxa de preferência temporal será perturbada, Interrompida ou até mesmo invertida, As violações dos direitos de propriedade, E o efeito que elas engendram sobre o processo de civilização traço podem ser de dois tipos, Elas podem assumir a forma de atividades criminosas, Incluindo negligência, Ou podem assumir a forma de interferência governamental ou institucional, A característica marcante das invasões criminosas dos direitos de propriedade É que tais atividades são consideradas ilegítimas ou injustas não só pela vítima, Mas também pelos proprietários em geral, E, possivelmente, até mesmo pelos próprios criminosos, Portanto, considera-se que a vítima tem o direito de defender-se caso seja necessário, Através da retaliação, E de punir e, Ou exigir uma compensação do agressor, O impacto do crime é duplo, Por um lado, A criminalidade diminui a oferta de bens da vítima, O apropriador barra produtor barra comerciante, Sendo elevada, Assim, A sua taxa efetiva de preferência temporal, Supondo-se dado o seu padrão de preferência temporal, Por outro lado, À medida que as pessoas percebem o risco de danos futuros, Elas realocarão os seus recursos, Elas construirão muros e cercas, Instalarão fechaduras e sistemas de alarme, Construirão ou comprarão armas, E contratarão serviços de proteção e de seguro, A existência do crime, Portanto, Implica um retrocesso no processo que conduz à queda da taxa de preferência temporal em relação às vítimas em questão, Ocasionando gastos que, Na perspectiva das vítimas reais e potenciais, Poderiam ser considerados um desperdício caso não houvesse crime, Dessa maneira, O crime, Ou uma mudança em sua taxa, Tem o mesmo tipo de efeito na preferência temporal que a ocorrência, Ou a frequência, De catástrofes naturais, As inundações, As tempestades, As ondas de calor e os terremotos, Também reduzem a oferta de bens presentes das suas vítimas, Aumentando, Assim, A sua taxa efetiva de preferência temporal, E a percepção da alteração dos riscos de catástrofes naturais, Também conduz a realocações de recursos e a caros ajustes, Como a construção de barragens, De sistemas de irrigação, De dicas de contenção, De abrigos, Ou como a compra de seguros por danos de um terremoto, Tais ajustes e realocações seriam desnecessários, Caso não existissem tais riscos naturais, No entanto, Mais importante do que isso, Uma vez que as vítimas reais e potenciais, Estão autorizadas a se defenderem, A se protegerem e a se garantirem, Contra ambos os desastres sociais, Os crimes e as catástrofes naturais, O efeito destes sobre a preferência temporal, São temporários e não sistemáticos, As vítimas reais pouparão ou investirão uma quantidade menor de bens, Em função do fato de estarem mais pobres, E as diferentes percepções dos riscos, Entre vítimas reais e potenciais, Moldam a direção, O sentido, Das suas ações futuras, Porém, Enquanto a proteção física e a defesa forem permitidas, A existência de desastres sociais, Ou de catástrofes naturais, Não implica que o grau de preferência temporal, O grau das vítimas reais ou potenciais, O grau da sua visão de longo prazo, Da sua orientação para o futuro, Será sistematicamente alterado, Depois de os prejuízos serem verificados, E depois de as atividades serem redirecionadas, A tendência a queda da taxa de preferência temporal, E o processo civilizatório, Retomarão o seu percurso anterior, Nesse interim, Pode-se esperar que a proteção contra o crime, Contra os desastres naturais, Receberá contínuo aperfeiçoamento, As coisas, Entretanto, Mudam radicamente, Comprometendo permanentemente, O processo de civilização, Sempre que as violações dos direitos de propriedade, Assumem a forma de interferência governamental, A marca distintiva das violações governamentais, Do direito de propriedade privada, É que, ao contrário das atividades criminosas, Elas são consideradas legítimas, Não apenas pelos agentes do governo, Que se dedicam a elas, Mas também pelo público em geral, E, em casos raros, Até mesmo pela vítima, Assim, nessa situação, A vítima não pode legitimamente, Defender-se de tais violações, A instituição de um imposto governamental, Sobre os bens ou os rendimentos, Viola os direitos de propriedade do produtor, Tanto quanto o roubo, Em ambos os casos, A oferta de bens do apropriador, Produtor é diminuída, Contra a sua vontade, Sem o seu consentimento, A moeda governamental, E é, A criação de liquidez, Não menos significa, Uma expropriação fraudulenta, Dos donos de propriedade, Do que as operações, De uma gangue criminosa, De falsificadores, Ademais, As regulações do governo, Acerca do que um proprietário, Pode ou não pode fazer, Com a sua propriedade, Para além da regra, De que ninguém pode, Causar danos físicos, A propriedade dos outros, E de que todas as trocas, Comércio, Uns com os outros, Devem ser voluntárias, E contratuais, Implicam na apropriação, Da propriedade de alguém, Da mesma forma, Como fazem os atos, De extorsão, De roubo ou de destruição, Mas a tributação, A criação de liquidez, Perpetrada pelo governo, E as regulações governamentais, Ao contrário, Dos seus homólogos penais, São consideradas legítimas, E a vítima, Da interferência do governo, Ao contrário, Da vítima de um crime, Não tem o direito, A defesa física, E a proteção da sua propriedade, Graças, Então, A sua legitimidade, As violações governamentais, Dos direitos de propriedade, Afetam sistematicamente, As preferências temporais individuais, E de forma diferente, E muito mais profunda, Do que a criminalidade, Assim como a criminalidade, A interferência governamental, Nos direitos de propriedade privada, Reduz a oferta, De bens presentes de uma pessoa, Aumentando, Assim, A sua efetiva taxa, De preferência temporal, As agressões governamentais, Em contraste com os crimes, Ao mesmo tempo, Aumentam o grau, De preferência temporal, Das vítimas reais, E potenciais, Porque elas, Implicam também, Uma redução, Da oferta de bens futuros, Uma redução, Da taxa de retorno, Sobre o investimento, O crime, Por ser ilegítimo, Ocorre apenas, Intermitentemente, O assaltante, Desaparece da cena, Com o seu saque, E deixa a sua vítima, Sozinha, Livre e em paz, Portanto, Pode-se lidar com o crime, Através do aumento da demanda, Por produtos e serviços de proteção, Em relação ao aumento da demanda, Por produtos e serviços, Que não sejam de proteção, Afim de restaurar, Ou até mesmo aumentar, A futura taxa de retorno, De investimento, E fazer com que seja menos provável, Que mesmo um outro assaltante, Possam ser bem sucedidos, Uma segunda vez, Com a mesma ou com uma outra vítima, Em contraste, Por serem legítimas, As violações governamentais, Dos direitos de propriedade, São contínuas, O agressor não desaparece, Na clandestinidade, Mas permanece ao redor, E a vítima, Não pode se armar contra ele, Mas deve permanecer em defesa, Pelo menos é o que, Geralmente, Dela se espera, Em consequência disso, Futuras violações, De direitos de propriedade, Ao invés de se tornarem, Menos frequentes, Institucionalizam-se, A taxa, A regularidade, E a duração, Das futuras agressões, Aumentam, Ao invés de promoverem, E melhorarem a sua proteção, As vítimas reais, E potenciais, Das violações governamentais, Dos direitos de propriedade, Como demonstrado, Pela sua contínua, Desproteção, Vis a visos, Seus agressores, Reagem a isso, Associando um risco, Permanentemente maior, A totalidade, Da sua produção, A situação futura, E ajustando sistematicamente, Para baixo, As suas expectativas, Em relação, A taxa de retorno, De todos os investimentos, Futuros, Competindo, Com a tendência, A queda da taxa, De preferência, Temporal, Uma tendência, Oposta, Passa a surgir, Com a existência, Do governo, Ao reduzir, Simultaneamente, A oferta, De bens presentes, E de, Esperados, Bens futuros, As violações governamentais, Dos direitos, De propriedade, Não apenas elevam, As taxas, De preferência, Temporal, Supondo-se dados, Os padrões, Como também, Aumentam, Os padrões, De preferência, Temporal, Em função, De os apropriadores, Produtores, Estarem, E virem a si próprios, Assim, Indefesos, Contra futuras, Agressões, Por parte, Dos agentes, Do governo, A sua esperada, Taxa de retorno, De ações, Produtivas, Mais orientadas para o futuro, Visão de longo prazo, É reduzida em todos os aspectos, Em decorrência disso, As vítimas reais e potenciais, Tornam-se mais orientadas para o presente, Visão de curto prazo, Conforme será explicado no decorrer da sessão seguinte, Se as violações governamentais, Dos direitos de propriedade, Seguem o seu rumo, Aumentando e tornando-se cada vez maiores, A tendência natural da humanidade, É edificar um crescente estoque de capital, De bens de consumo duráveis, E a trabalhar com uma visão, Cada vez mais de longo prazo, Com objetivos mais distantes no tempo, Orientada para o futuro, Pode não só ser suspensa, Como também ser revertida, Por uma tendência a descivilização, Indivíduos previdentes e responsáveis, Se tornarão bêbados ou alucinados, Os adultos se tornarão crianças, O homem civilizado se tornará um bárbaro, E os produtores se tornarão criminosos, Governo, Expansão governamental e o processo de descivilização, Da monarquia e a democracia, Todo governo, E isso significa toda agência que se engaja em violações contínuas Institucionalizadas dos direitos de propriedade, Expropriações, É, por sua própria natureza, Um monopolista territorial, Não pode haver liberdade de entrada no negócio de expropriações, Caso contrário, Em breve nada sobraria para ser expropriado, E qualquer forma de expropriação institucionalizada passaria, Então, A ser impossível, Sob o pressuposto do auto-interesse, Todo governo usará esse monopólio da expropriação, Para o seu próprio benefício, A fim de maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos, Por isso, Todo governo deve possuir uma tendência inerente à expansão, E, Ao maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos por meio da expropriação, Todo governo representa uma ameaça constante ao processo de civilização, E é, De preferências temporais em queda de recursos cada vez mais amplos e disponíveis, E uma fonte crescente de forças de civilizadoras, Entretanto, Nem todo governo prospera de modo igual e produz forças de civilizadoras da mesma força, Diferentes formas de governo conduzem a diferentes graus de de civilização, Nem toda forma de governo, Nem toda sequência de formas de governo, É igualmente provável, Tendo em vista que todas as expropriações criam vítimas, E que as vítimas não podem ser invocadas a cooperar enquanto estão sendo agredidas e expropriadas, Uma agência que institucionaliza a expropriação deve ter legitimidade, A maioria dos governados deve considerar a atuação do governo justa, Ou, Pelo menos, Suficientemente justa, Para que esta não seja contrariada e para que as vítimas se mantenham indefesas, No entanto, Adquirir legitimidade não é uma tarefa fácil, Por essa razão, Não é provável, Por exemplo, Que um único governo mundial possa surgir do nada, Ao invés disso, Todos os governos devem começar territorialmente pequenos, Nem é provável que, Mesmo para uma população tão pequena como a de um clã, Uma tribo, Uma aldeia ou uma cidade, Surja um governo que, Em uma primeira fase, Seja democrático, Pois quem depositaria maior confiança em uma pessoa anônima e democraticamente eleita, Especialmente estando em jogo uma questão tão delicada como a de que se trata de um monopólio territorial da expropriação, Do que em um determinado indivíduo conhecido, Portanto, Pelo fato de o governo ter de começar pequeno, A forma original de governo é normalmente aquela do governo pessoal, Da propriedade privada do aparato governamental de compulsão, A monarquia, Em todas as sociedades, Sejam quais forem os seus graus de complexidade, Indivíduos específicos rapidamente adquirem um status de elite em razão dos seus diversos talentos, Devido às suas realizações superiores em termos de riqueza, sabedoria e coragem, Havendo, inclusive, uma combinação de ambos, Certos indivíduos adquirem o respeito dos demais, E as suas opiniões e os seus julgamentos possuem uma autoridade natural, Em virtude de tal autoridade, Os membros da elite são os indivíduos mais suscetíveis de serem bem-sucedidos, No estabelecimento de um legítimo monopólio territorial da compulsão, Normalmente através da monopolização dos serviços de resolução de conflitos, E é, Dos serviços judiciais, Tribunais e legislação, E de aplicação da lei, Serviços policiais, E, Já que devem a sua posição privilegiada ao seu caráter pessoal elitista e as suas realizações, Eles se considerarão, E assim serão considerados pelos seus companheiros, Traço como os proprietários pessoais do monopólio, O governo democrático, No qual o aparato governamental é considerado como sendo propriedade pública, Administrada por funcionários regularmente eleitos, Que não detêm pessoalmente a propriedade do monopólio e não são vistos como proprietários do governo, Mas sim como seus zeladores ou depositários, Administradores, Normalmente surge depois do governo pessoal e da propriedade privada governamental, Uma vez que as massas ou as maiorias não podem possuir qualquer autoridade natural, Trata-se de um atributo pessoal e individual, Os governos democráticos podem adquirir legitimidade apenas de uma forma excepcional e não natural, Geralmente através da guerra ou da revolução, Somente em atividades como a guerra e a revolução as massas agem em conserto, Fazendo a vitória e a derrota dependerem do esforço em massa, E apenas em circunstâncias excepcionais, Tais como as mencionadas, Que as massas ou as maiorias podem obter a legitimidade necessária para transformar o governo em propriedade pública, Essas duas formas de governo, A propriedade privada governamental, Monarquia, Ou a propriedade pública governamental, Democracia, Desencadeiam sistematicamente diferentes efeitos na preferência temporal social e no consequente processo de civilização, E, em especial, com a transição do governo monárquico pessoal, Para o governo democrático, Público, Opondo-se à sabedoria convencional, As forças de civilizadoras inerentes a qualquer forma de governo são sistematicamente reforçadas, A característica definidora do governo de propriedade privada e razão para o grau relativamente menor de preferência temporal de um governante pessoal, Em comparação com os criminosos e os governos democráticos, Estão no fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedade individual, Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e são tratados como se fossem uma parte dessa propriedade, E o privilégio monopolístico da expropriação futura é acrescentado a essa propriedade como se fossem título, Conduzindo, assim, a um aumento imediato no seu valor presente e capitalização do lucro do monopólio. Mais importante ainda, Sendo o proprietário privado da propriedade governamental, O governante tem o direito de passar todos os bens pessoais para o seu herdeiro. Ele pode vender, alugar ou ceder uma parte ou a totalidade da sua propriedade privilegiada E embolsar privadamente as receitas decorrentes da venda ou do aluguel, Podendo nomear ou demitir pessoalmente cada administrador e cada funcionário da sua propriedade. A instituição da propriedade privada governamental molda sistematicamente a estrutura de incentivos, Fazendo frente ao governante e influenciando nitidamente a sua condução dos negócios de governo. Partindo do princípio do auto-interesse, O governante tenta maximizar a sua riqueza, E é, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas correntes. Ele não se interessaria em aumentar as suas receitas correntes A custa de uma redução mais do que proporcional do valor presente dos seus ativos. Além disso, uma vez que os atos de aquisição das receitas correntes invariavelmente engendram repercussões no váluo presente dos seus ativos, O que reflete o valor de todos os esperados rendimentos futuros dos ativos com desconto da taxa de preferência temporal, A propriedade privada, por sua própria natureza, conduz ao cálculo econômico, Promovendo, em consequência, uma visão de longo prazo, orientada para o futuro. Embora isso seja verdadeiro em relação à propriedade privada em geral, No caso especial da propriedade privada governamental, Isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante, Pois os atos de confisco, em função da sua própria natureza parasitária, Ocorrem sobre atos anteriores de produção dos governados, Onde nada foi anteriormente produzido, Nada pode ser expropriado, Onde tudo foi expropriado, Toda a produção futura será bruscamente suspensa, Portanto, um proprietário privado do governo, O rei, Evitará tributar os seus súditos muito pesadamente, Afim de evitar a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros, Na medida em que, Por exemplo, O valor presente da sua propriedade, O seu reino, Sofra declínios reais, Ao invés disso, Para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade pessoal, Ele sistematicamente coibirá as suas políticas tributárias, Pois, Quanto menor for o grau de tributação, Mais produtivos serão os súditos, E, Quanto mais produtivos forem os governados, Maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante, Ele, Naturalmente, Usará o seu privilégio monopolístico, Ele não deixará de impor tributos, Porém, Na condição de proprietário privado do governo, É do seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante, Produtiva e próspera, Porque isso também incrementaria traços sempre e sem qualquer esforço da sua parte, As suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade, A carga tributária, O tamanho da riqueza expropriada pelos impostos, Portanto, Tende a ser baixa, Ademais, Trata-se do próprio interesse pessoal do governante usar o seu monopólio da lei, Tribunais, E da ordem, Polícia, Para aplicar o pré-estabelecido direito de propriedade privada, Com a única exceção de si mesmo, Ele desejará fazer valer, Para os súditos e para todas as relações internas entre estes, O princípio de que todos os bens e todos os rendimentos devem ser adquiridos de forma produtiva e, Ou contratual, E ele, Portanto, Desejará considerar todas as transgressões à propriedade privada como crimes e ameaçá-las com uma punição, Quanto menor for a ocorrência de crimes contra a propriedade privada, Maiores serão as riquezas privadas, E maior será o valor do monopólio da tributação e da expropriação do governante, Com efeito, Um governante privado não desejará se basear exclusivamente em uma receita de impostos para financiar os seus próprios gastos, Em vez disso, Ele também desejará contar com atividades produtivas e alocar parte da sua propriedade para a produção e o fornecimento de bens e serviços normais, De modo a concretizar o objetivo de obter uma receita normal e é, De mercado, De vendas, Por outro lado, A propriedade privada governamental implica a moderação em função de outro motivo sistemático, Toda propriedade privada é, Por definição, Propriedade exclusiva, Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros do seu uso e do seu gozo, Tendo a liberdade de escolher com quem, Caso realmente o queira, Ele está disposto a compartilhar a utilização dela, Normalmente, O proprietário de um estabelecimento privado incluirá a sua família e excluirá todos os outros, A propriedade se torna uma propriedade familiar, A qual o tem como seu chefe, E toda pessoa não pertencente à família será excluída do uso da propriedade familiar, Exceto quando for um convidado a um funcionário pago ou contratado, No tocante ao governo, Esse caráter exclusivo da propriedade privada adquire um significado especial, Nesse caso, Ela significa que todo mundo, Exceto o governante e a sua família, É excluído da possibilidade de beneficiar-se de bens e de rendimentos adquiridos de maneira não produtiva, Expropriação, Somente a família real, O reinante, E, Em menor medida, Os seus amigos, Os seus funcionários e os seus parceiros de negócios, Desfruta o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária, A posição de chefe do governo, E da propriedade governamental, É geralmente transmitida no interior da família real, De modo que ninguém fora da família do monarca pode realisticamente nutrir a esperança de tornar-se o próximo rei, Embora a entrada na família real possa não estar completamente vedada, Ela é altamente restritiva, É possível tornar-se um membro da família real através do casamento, Porém, Quanto maior for a família real, Menor será a cota de cada membro do total expropriado pelo governo, Por isso, O casamento geralmente será restrito aos membros da família expandida do governante, Apenas em casos excepcionais um membro da família real se casará com um completo intruso, Mesmo que isso ocorra, Um membro da família pelo casamento normalmente não se tornará o chefe da família real, Em decorrência dessas restrições a entrada no governo e da condição de exclusividade para o governante e a sua família, Como rei e os nobres, A propriedade privada do governo monarquismo, Estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados, Promovendo oposição e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar, Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados, E há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para a outra, Em função dessa barreira quase intransponível a mobilidade para cima, É reforçada a solidariedade entre os governados, E é, A sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade, E o risco de a classe dominante perder a sua legitimidade em consequência de um aumento da tributação é assim reforçado, Com efeito, A consciência de classe entre os governados exerce um efeito moderador não só sobre as políticas internas do governo, Mas também sobre a sua conduta dos assuntos externos, Deve-se esperar que todo governo persiga uma política externa expansionista, Quanto maiores forem o território e a população os quais o monopólio da expropriação se estende, Melhor será a situação dos detentores desse monopólio, Já que é possível existir somente um único monopólio da expropriação em um determinado território, Deve-se esperar que tal tendência expansionista é de mãos dadas com uma tendência à centralização, Restando a possibilidade máxima de um único governo mundial, Adicionalmente, Uma vez que a centralização implica oportunidades reduzidas de migração interterritorial, De votar com os pés contra um governo em favor de um ou outro, Deve-se esperar que o processo de competição intergovernamental, De expansiva eliminação, Gere simultaneamente tendências a taxas cada vez mais altas de expropriação, Tributação governamental, Entretanto, O governo de propriedade privada afeta de maneira significativa a forma e o ritmo desse processo, Devido ao seu caráter exclusivo e a correspondente consciência de classe desenvolvida pelos governados, Tentativas governamentais de expansão territorial tendem a ser vistas pelo público como um negócio privado do governador, Governante, A ser financiado e realizado com os seus próprios recursos pessoais, O território adicionado a do rei, Então, É ele, E não o público, Que deve pagar por isso, Em decorrência disso, Das duas possíveis formas de ampliar o seu domínio militar, A guerra, A conquista, Ou a aquisição contratual privada, O governante tenderá a preferir a segunda, Não se deve inferir que ele se opõe à guerra, Pois ele pode muito bem empregar os meios militares caso uma oportunidade se apresente, Mas a guerra geralmente requer recursos extraordinários, E, Uma vez que um aumento dos impostos e, Ou um aumento do alistamento militar obrigatório com a finalidade de financiar uma guerra considerada pelo público como a de alguém em específico, Encontram imediata resistência popular, E, Em consequência, Constituem uma ameaça para a legitimidade do governo no nível interno, Um governante pessoal terá de suportar todos ou quase todos os custos de um empreendimento militar próprio, Ele, Assim, Em geral, Preferirá a segunda opção, A opção pacífica, De expansão territorial, Pois esta é menos custosa, Ao invés da conquista, Ele desejará concretizar os seus desejos expansionistas através da compra de terras ou através da, Até menos onerosa e ainda melhor, Política de casamentos entre membros de diferentes famílias reais, Portanto, Para um governante monárquico, A política externa é em grande medida uma política familiar e matrimonial, E a expansão territorial normalmente se dá por meio da anexação contratual de reinos originalmente independentes, Em contraste com a moderação interna e externa da monarquia, Um governo democrático, De propriedade pública, Implica um aumento superior do que se mencionou, Devendo-se esperar que a transição de um mundo de reis para um mundo de presidentes democraticamente eleitos Conduz a um aumento sistemático da intensidade e da extensão dos poderes governamentais E a uma tendência significativamente reforçada de civilização, Um governante democrático pode usar o aparato de Estado para sua vantagem pessoal, Mas este não lhe pertence, Ele não pode vender recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas dessa, Nem pode lhe passar bens governamentais ao seu herdeiro pessoal, Ele possui o uso atual dos recursos governamentais, Mas não o valor do capital, Em distinto contraste com o rei, Um presidente desejará maximizar não a riqueza total do governo, Valores do capital e receitas correntes, Mas sim as receitas correntes independentemente, E a custa, Dos valores do capital, Na verdade, Mesmo que quisesse agir de maneira diferente, Ele não poderia fazê-lo, Pois, Sendo propriedade pública, Os recursos do governo não são passíveis de serem vendidos, E, Sem os preços de mercado, O cálculo econômico é impossível, Assim, Deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital, Ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade do governo, Como faz um rei, Um presidente, O zelador temporário do governo, Usará ao máximo os recursos governamentais o mais rapidamente possível, Pois, Se ele não os consumir agora, Ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los, Em particular, Um presidente ao contrário de um rei, Não tem interesse em não estragar o seu país, Porque ele não incrementará as suas expropriações, Se a vantagem de uma política de moderação, O consequente maior valor do capital da propriedade governamental, Não pode ser colhida privadamente, Enquanto a vantagem de uma política oposta de impostos mais altos, Maiores rendimentos correntes, Pode ser então obtida, Para um presidente, Ao contrário de um rei, A moderação oferece apenas desvantagens, Ademais, Com a propriedade pública governamental, No lugar da propriedade privada governamental, A segunda razão para a moderação também desaparece, A nítida consciência de classe desenvolvida pelos governados, Nunca pode haver mais do que um soberano supremo, Seja ele rei ou presidente, No entanto, Ao passo que a possibilidade de obter a posição de rei ou de nobre, Membro da família real, É sistematicamente restringida sobre uma monarquia, Em um governo de propriedade pública qualquer um, Em teoria, Pode tornar-se membro da classe governante, Ou até mesmo presidente, A distinção entre governantes e governados fica embaçada, E a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez, Surge, Ainda, A ilusão de que tal distinção não existe mais, Imerge a ideia de que, Com a existência de um governo democrático, Ninguém é governado por ninguém, De que todos governam a si mesmos, Na verdade, É em grande parte por causa dessa ilusão que a transição da monarquia para a democracia, Pode ser interpretada como um fator de progresso e, Por isso, Receber apoio público, Portanto, A resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida, Embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado, Elas agora parecem muito menos, Sendo a humanidade o que ela é, Pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daqueles que estão recebendo os frutos dessa expuliação, Em razão disso, Os impostos aumentarão, Seja diretamente na forma de maiores impostos, Seja indiretamente na forma de mais criação de moeda governamental, Inflação, Do mesmo modo, O número de empregos governamentais e o alcance dos funcionários do governo servidores públicos, Em comparação com os dos funcionários privados, Tenderão a aumentar, Atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente, Com visão limitada, De curto prazo, A combinação desses fatores interrelacionados, A propriedade pública do governo e a liberdade de entrada nele, Alterar consideravelmente a conduta governamental tanto em seus assuntos internos quanto em seus assuntos externos, Internamente, é provável que o governo apresente uma tendência maior a contrair dívidas, Embora o reino se oponha, em absoluto, a contrair dívidas, Essa sua inclinação natural é restringida pelo fato de que, Na posição de proprietário privado do governo, Ele e os seus herdeiros são considerados pessoalmente responsáveis pelo pagamento de todas as dívidas públicas, Ele pode literalmente ir à falência ou ser forçado pelos credores a liquidar os ativos governamentais, Em nítido contraste, Um zelador presidencial do governo não é responsabilizado pelas dívidas contraídas durante o seu mandato, Ao invés disso, As suas dívidas são consideradas públicas, Para serem pagas pelos governos futuros, E igualmente não responsáveis, Por causa desse motivo, Ninguém é pessoalmente responsabilizado pelas suas dívidas, A carga da dívida aumentará, E o consumo governamental presente será ampliado em detrimento do consumo governamental futuro, A fim de refinanciar uma dívida pública crescente, O nível da tributação futura, Ou da inflação monetária futura, Imposto a um público futuro terá de aumentar, E, Com expectativa de uma maior carga tributária futura, Os governados também são afetados pelo pesadelo dos crescentes graus de preferência temporal, Pois, Diante de futuras taxas maiores de impostos, O consumo presente e o investimento de curto prazo São considerados relativamente mais atraentes em comparação com a poupança e o investimento de longo prazo, Mais importante ainda, A conduta do governo como detentor do monopólio da lei e da ordem sofrerá uma mudança sistemática, Como anteriormente explicado, Um rei desejará fazer valer o direito de propriedade privada pré-existente, Ele, Não obstante o seu próprio status excepcional vis-à-vis algumas das suas disposições-chave, Também terá de admitir e aceitar as noções de propriedade para si próprio e para todos os seus bens, Pelo menos na medida em que são consideradas as relações internacionais entre os reis, Ele não cria novas leis, Mas apenas ocupa uma posição privilegiada dentro de uma lei já existente, O sistema de direito privado que tudo engloba, Em contraste com o governo de propriedade e de gestão públicas, Um novo tipo de lei surgirá, O direito público, O qual isenta os agentes do governo de responsabilidade pessoal E imputa o status de propriedade pública a vários recursos da gestão econômica, Com o estabelecimento do direito público, Incluindo o direito constitucional e o direito administrativo, Não apenas como lei, Mas também como uma lei superior, Ocorre uma erosão progressiva do direito privado, E é, Desencadeia-se uma crescente subordinação do direito privado ao direito público, Bem como um crescente deslocamento daquele para este, Ao invés de defender o direito privado entre os governados e explorar o seu monopólio legal Exclusivamente para o efeito da redistribuir a riqueza e os rendimentos da sociedade civil para si próprio, Um governo regulado pela direito público também empregará cada vez mais o seu poder para legislar, E é, Para criar um direito civil novo e positivo, Com a intenção de redistribuir a riqueza e os rendimentos dentro da sociedade civil, Pois, Na posição de zelador governamental provisório, Não proprietário, É de pouco ou nenhuma preocupação que o efeito de qualquer redistribuição Seja apenas reduzir a produtividade futura, Todavia, Diante das eleições populares e da liberdade de entrada no governo, A defesa e a adoção de políticas de redistribuição de riqueza e de rendimentos Estão fadadas a se tornarem o pré-requisito fundamental para quem deseja atingir ou manter a posição de zelador governamental, Assim, em vez de representar um estado de consumo como a típica monarquia o faz, Com a propriedade pública governamental, Complementando e reforçando a tendência geral ao aumento dos impostos, E barram da inflação, Do número de empregos governamentais e das dívidas, O estado se transformará cada vez mais em um estado de bem-estar social, E, Ao contrário da sua típica descrição como uma evolução progressista, Com essa transformação o vírus da elevação dos graus de preferência temporal será inoculado no meio da sociedade civil, E um processo auto-acelerado de descivilização será colocado em movimento, A redistribuição de renda e de riqueza, Legislativamente promulgada no seio da sociedade civil, Pode tomar essencialmente três formas, Ela pode assumir a forma de uma simples transferência de pagamentos, Em que a renda e, ou a riqueza são expropriadas de Pedro, Representando os ricos, os possuidores, E transferidas para Paulo, Representando os pobres, os não possuidores, Ela pode assumir a forma de uma oferta gratuita ou de baixo custo de bens e serviços, Tais como educação, saúde ou infraestrutura, por parte do governo, Em que a renda e, ou a riqueza são confiscadas de um grupo de indivíduos, Os pagadores de impostos, os contribuintes, Traço e transferidas a um outro diferente grupo, Os usuários dos respectivos bens e serviços, Ou ela pode assumir a forma de regulações, Ou leis de proteção, De empresas privadas e, Ou de consumidores, Como controles de preços, Tarifas ou exigências de licenciamento, De acordo com as quais a riqueza dos membros de um grupo de empresários, Ou de consumidores, É aumentada graças a uma correspondente perda, Para aqueles que se encontram no outro grupo concorrente, Impondo restrições legais sobre o uso, Que esses últimos são autorizados a fazer das suas propriedades privadas, Contudo, Independentemente da sua forma específica, Qualquer redistribuição desencadeia um duplo efeito sobre a sociedade civil, Em primeiro lugar, O simples ato de legislar, Legislação democrática, Aumenta o grau de incerteza, Em vez de ser imutável, E, portanto, Previsível, A lei torna-se cada vez mais flexível e imprevisível, O que é certo e o que é errado hoje podem não sê-los amanhã, O futuro, Assim, Torna-se mais irregular, Em virtude disso, Subirão os graus de preferência temporal de todos, O consumo e a visão de curto prazo, Orientação para o presente, Serão estimulados, E, Ao mesmo tempo, O respeito por todas as leis será sistematicamente solapado, Promovendo-se o crime, Pois, Se não existe um padrão imutável de direito, De lei, Então não há também nenhuma definição firme e constante de crime, De delito, Em segundo lugar, Qualquer redistribuição de renda ou de riqueza dentro da sociedade civil, Implica que os recebedores encontram-se em uma situação economicamente melhor, Sem terem produzido mais ou melhores bens ou serviços, Ao passo que os outros indivíduos encontram-se em uma situação economicamente pior, Sem terem produzido bens ou serviços quantitativa ou qualitativamente inferiores, Dessa forma, Não produzir, Não produzir nada que valha a pena ou não antecipar corretamente o futuro e a demanda futura por um determinado produto, Tornam-se relativamente mais atraentes, Ou menos proibitivos, Do que produzir algo de valor e antecipar corretamente a demanda futura, Assim, independentemente da intenção legislativa específica, Ajudar ou proteger os pobres, Os desempregados, Os doentes, Os jovens ou os idosos, Os ignorantes ou os estúpidos, Os agricultores, Os operários siderúrgicos ou os caminhoneiros, Os segurados, Os sem teto, Os brancos ou negros, Os casados ou os solteiros, Aqueles com crianças ou aqueles sem crianças, E assim por diante, Haverá mais pessoas produzindo menos e demonstrando antecipações ruins e equivocadas, Bem como um menor número de pessoas que produzem mais e antecipam melhor, Pois, Se as pessoas possuem até mesmo um menor controle sobre os critérios que habilitam o indivíduo a ir para o lado dos que recebem ou para o lado dos que entregam no processo de redistribuição, Elas cada vez mais se deslocarão deste lado para aquele lado, Haverá mais pobres, mais desempregados, mais gente não segurada, mais gente não competitiva, mais sem teto, entre tantos outros, Mesmo que tal mudança de lado não seja possível, como é o caso da redistribuição da riqueza baseada no sexo, na raça, na renda ou na idade, O incentivo para ser produtivo, responsável e previdente ainda assim será reduzido, Pode não haver mais homens ou mulheres ou brancos ou negros, pelo menos não imediatamente, Porém, uma vez que os membros de um grupo privilegiado por critérios de sexo, raça ou faixa etária são recompensados com um rendimento não merecido, Eles têm menos incentivos para obter um rendimento no futuro, uma vez que os membros de um grupo discriminado por critérios de sexo, raça ou faixa etária são punidos por possuírem riquezas ou terem obtido um rendimento, Eles também serão menos produtivos no futuro, em todo caso, haverá menos atividade produtiva, menos autoconfiança e menos visão de longo prazo, orientada para o futuro, E haverá mais consumo, mais parasitismo, mais dependência, mais cegueira histórica e mais visão de curto prazo, orientada para o presente, Ou seja, o problema cuja suposta cura se encontra na redistribuição aumentará ainda mais, Portanto, o custo da manutenção do existente nível de assistencialismo será maior agora do que antes, E, a fim de financiá-lo, mais tributação e mais expropriação de riqueza devem ser impostas sobre os demais produtores, A tendência à mudança de atividades produtivas para atividades não produtivas será reforçada ainda mais, Conduzindo, 1, a contínua elevação das taxas de preferência temporal e, 2, a uma descivilização progressiva, Infantilização e desmoralização, da sociedade civil, adicionalmente, com a propriedade pública governamental e com a liberdade de entrada em um governo republicano democrático, A política externa também se modifica, conforme explicado anteriormente, Deve-se esperar que todos os governos sejam expansionistas, e não há razão para supor que os desejos expansionistas de um presidente serão menores do que os de um rei, No entanto, ao passo que um rei pode satisfazer esse desejo através do casamento, Tal caminho está essencialmente vedado para um presidente, Ele não é o proprietário do território controlado pelo governo, Ele, portanto, não pode anexar contratualmente territórios separados, E, ainda que ele assine tratados intergovernamentais, estes não possuem o status de contratos, Mas constituem, na melhor das hipóteses, tão usualmente pactos ou alianças temporários, Porque, na condição de acordos relativos a recursos de propriedade pública, Eles poderão ser revogados a qualquer momento por outros futuros governos, Se um governante democrático e uma elite governante democraticamente eleita desejarem expandir o seu território, E, em consequência, a sua base tributária, então apenas a opção militar de conquista e de dominação está aberta a eles, Assim, a probabilidade de guerra será consideravelmente aumentada, Ademais, não só a probabilidade de guerra será modificada, mas também a sua forma, As guerras monárquicas, em geral, decorrem de disputas por heranças desencadeadas por uma complexa rede de casamentos interdinásticos e pela extinção irregular, Porém constante, de certas dinastias, como violentas disputas patrimoniais, As guerras monárquicas são caracterizadas por terem objetivos territoriais, Elas não são motivadas por desavenças ideológicas, mas sim por disputas por propriedades tangíveis, Além disso, uma vez que se trata de disputas interdinásticas envolvendo questões de propriedade, O público considera a guerra como um assunto privado do rei, A ser financiado e executado com o próprio dinheiro e as próprias forças militares dele, Adicionalmente, uma vez que são conflitos de caráter privado entre diferentes famílias reais, O público percebe, e os reis se sentem obrigados a reconhecer isso, Uma distinção nítida e clara entre combatentes e não combatentes, O que conduz ao direcionamento dos esforços de guerra das forças militares reais, Especificamente para as outras forças militares reais e as suas respectivas propriedades privadas, Ainda no século XVIII, Nota o historiador militar Michael Ward, No continente, o comércio, as viagens e as relações de cultura e de aprendizado Praticamente não encontraram obstáculos nos períodos de guerra, As guerras eram os conflitos do rei, O papel do bom cidadão era pagar os seus impostos, E a boa e saudável economia política ditava que ele deveria ser deixado em paz Para construir a riqueza com a qual pagaria os impostos, Ele não era solicitado a participar das decisões que iniciavam as guerras Nem a delas participar quando estas de fato se concretizavam, A não ser no caso em que um espírito de aventura juvenil dele se apoderava, Tais assuntos bélicos eram a canarregni, A preocupação exclusiva do soberano, De fato, escreve Guglielmo Ferreira do século XVIII, A guerra se tornara limitada por, e circunscrita a, Um sistema de regras precisas, Ela era definitivamente considerada uma espécie de luta entre dois exércitos, Sendo a população civil uma mera espectadora, Pilhagens, requisições e atos de violência contra a população eram proibidos, Tanto no país de origem quanto no do inimigo, Cada exército estabelecia entrepostos em sua retaguarda em vilarejos ou cidades cuidadosamente escolhidos, Recolhendo-os assim que se moviam de um lado para o outro, Ponto, o alistamento militar obrigatório existia apenas de uma forma rudimentar e esporádica, Ponto, sendo os soldados escassos e difíceis de serem obtidos, Tudo era feito para garantir a sua qualidade através de um treinamento longo, paciente e meticuloso, Porém, como isso era dispendioso e custoso, os soldados tornavam-se muito valiosos, E era necessário, assim, permitir que somente o mínimo possível deles fosse morto, Tendo de economizar os seus homens, os generais tentavam evitar travar batalhas, O objeto da guerra era a execução de habeis manobras, não o aniquilamento do adversário, Uma campanha sem lutas e sem perda de vidas, Uma vitória obtida por uma combinação inteligente de movimentos eram consideradas o coroamento da arte bélica, O padrão ideal de perfeição, Ponto, foram a vareza e o cálculo que tornaram a guerra mais humana, Ponto, a guerra tornara-se uma espécie de jogo entre os soberanos, A guerra era um jogo com as suas regras e as suas apostas, Um território, uma herança, um trono, um tratado, O perdedor pagava, mas uma justa proporção sempre era mantida entre o valor do jogo e os riscos a serem tomados, E as partes estavam sempre em guarda contra o tipo de teimosia que faz um jogador perder a cabeça, Elas tentavam manter o jogo nas mãos e saber quando pará-lo, Em contraste, as guerras democráticas tendem a ser guerras totais, Ao embaçar a distinção entre os governantes e os governados, Uma república democrática reforça a identificação do público com o Estado em particular, Com efeito, ao passo que o governo dinástico promove a identificação com a sua própria família e a sua própria comunidade, Desenvolvendo uma atitude e uma visão de mundo cosmopolitas, O republicanismo democrático conduz inevitavelmente ao nacionalismo, E é, a identificação emocional do público com grandes grupos anônimos de pessoas, Caracterizados em termos de linguagem, história, religião e, Ou cultura comuns e considerados distintos de outras nações estrangeiras, As guerras entre Estados são assim transformadas em guerras nacionais, Ao invés de representarem meras violentas disputas patrimoniais dinásticas, Que podem ser resolvidas através de atos de ocupação territorial, Elas tornam-se batalhas entre diferentes estilos de vida, O que só pode ser resolvido através de atos de subjugação, Ou de extermínio, E de dominação cultural, linguística ou religiosa, Torna-se cada vez mais difícil, para os membros do público, Manterem-se neutros ou se desembarassarem de qualquer envolvimento pessoal, A resistência contra altos impostos para financiar uma guerra é considerada cada vez mais um ato de traição, O alistamento militar obrigatório, a conscrição, passa a ser a regra, Ele não é mais a exceção, E, com massivos exércitos de soldados baratos, E, portanto, facilmente descartáveis, Lutando pela supremacia nacional, Ou contra a supressão nacional, Apoiados pelos recursos econômicos da nação inteira, Todas as distinções entre combatentes e não combatentes se obliteram, E as guerras se tornam cada vez mais brutais, Uma vez que o Estado deixou de ser visto como propriedade de príncipes dinásticos, Observa Michael Ward, e tornou-se, ao invés disso, O instrumento de forças poderosas dedicadas a conceitos abstratos, Tais como liberdade, nacionalidade ou revolução, Permitiu-se que um grande número da população visse no Estado a incorporação de algum bem absoluto, Pelo qual nenhum preço era muito elevado, Pelo qual nenhum sacrifício era demasiado, Dessa forma, as disputas moderadas e indecisas da idade do rococó Passaram a ser vistas como absurdo o anacronismo, Em distinto contraste com a guerra limitada do ancien régime, A nova era da guerra republicano, democrática, Que começou com a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, Que mais adiante, durante o século XIX, Foi demonstrada pela Guerra Americana pela Independência do Sul, Guerra de Secessão, E que atingiu seu apogeu durante o século XX, Com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, E continua preponderante até o presente, É a era da guerra total, Como resumiu em Lyon-Aorton, As guerras do século XIX eram mantidas dentro dos limites circunscritos pela tradição, Bem reconhecida pelo direito internacional, De que a propriedade civil e a propriedade comercial, Deveriam ficar fora da esfera de combate, Bens de caráter civil não estavam expostos a apreensões arbitrárias ou a confiscos permanentes, E, independentemente das disposições territoriais e financeiras, Que um Estado podia impor sobre um outro Estado, Permitia-se em geral que a vida econômica e cultural dos povos beligerantes continuasse normal, Tal como antes estava, As práticas do século XX mudaram tudo isso, Durante ambas as guerras mundiais, Listas infinitas de bens considerados contrabando, Em conjunto com declarações unilaterais de direito marítimo, Colocaram todo o tipo de comércio em perigo, Rasgando e descartando todos os precedentes, O término da Primeira Guerra foi marcado por um esforço determinado e bem sucedido, De prejudicar a recuperação econômica dos principais perdedores, E de confiscar certas propriedades civis, A Segunda Guerra sofreu influência dessa política, Ao ponto em que o direito internacional da guerra deixou de existir durante anos, O governo da Alemanha, Na medida em que o seu braço podia alcançar, Baseou uma política de confiscos sobre uma teoria racial, Que não tinha alicerce no direito civil, No direito internacional e na ética cristã, E, quando a guerra começou, A violação da cortesia e da civilidade entre as nações revelou-se contagiosa, A liderança anglo-americana, Tanto em discurso quanto em ação, Lançou uma cruzada que não admitia limites jurídicos e territoriais para o exercício da coerção, O conceito de neutralidade foi condenado tanto na teoria quanto na prática, Não apenas os bens e os interesses dos inimigos foram alvo de todo o constrangimento de que as potências beligerantes eram capazes, Mas também os bens e os interesses de todas as partes, Até mesmo os de países neutros, E os bens e os interesses dos estados neutros e dos seus civis, Quando presentes em territórios em guerra ou sob o controle de potências beligerantes, Foram submetidos praticamente ao mesmo tipo de coerção que se aplicava àqueles dos inimigos nacionais, A guerra total, então, Tornou-se uma espécie de guerra civil da qual nenhuma comunidade pode esperar escapar, E as nações amantes da paz atrairão para si essa óbvia inferência. Retrospectiva e perspectivas O processo de civilização colocado em movimento pela poupança, Pelo investimento e pelo acúmulo de bens de consumo duráveis e de bens de capital, O processo de queda gradual das preferências temporais e de alongamento do alcance e do horizonte dos recursos privados, Pode ser temporariamente perturbado pelo crime, Porém, visto que as pessoas têm o direito de se defenderem do crime, A existência de atividades criminosas não altera a direção do processo, Ela apenas acarreta mais despesas com proteção, Implicando menos gastos que não sejam dessa natureza. Ao invés disso, uma mudança de direção, Preferências temporais estagnadas ou até mesmo crescentes, Somente será possível se as violações dos direitos de propriedade se institucionalizarem, E é, se existir um governo, Embora deva ser pressuposto que todos os governos possuem uma tendência ao seu crescimento interno e a sua expansão territorial, Centralização política, Deve-se considerar que nem todas as formas de governo podem ser igualmente bem sucedidas em seus esforços, Se o governo é de propriedade privada, Monarquia, A estrutura de incentivos que confronta o governante é tal que é do seu próprio interesse ser relativamente orientado para o futuro, Visão de longo prazo, E ser moderado na tributação e na guerra, A velocidade do processo de civilização será sistematicamente diminuída, No entanto, deve-se esperar que as forças de civilizadoras de correntes do governo monárquico Sejam suficientemente fracas para fazer em frente a fundamental e contraposta tendência A queda das taxas de preferência temporal e a expansão dos recursos privados, Em contraste, Somente quando um governo é de propriedade pública, Governo republicano democrático, É que se deve esperar que os efeitos descivilizadores do governo sejam suficientemente fortes Para realmente travarem o processo de civilização ou até mesmo alterarem a sua direção, Materializando uma tendência oposta, E é, A descivilização, Consumo de capital, Retrocesso do alcance e do horizonte dos planos, E embrutecimento e infantilização progressivos da vida social, Retrospectivamente, A luz dessas conclusões teóricas, Muito da história europeia e ocidental moderna pode ser racionalmente reconstruído e compreendido, Durante um século e meio, Começando com as revoluções americana e francesa e continuando até o momento atual, A Europa, E, Em seu rastro, O mundo ocidental inteiro, Sofreu uma monumental transformação, Em todo lugar, O governo monárquico e os reis soberanos foram substituídos pelo Estado republicano democrático e pelos povos soberanos, O primeiro ataque direto do republicanismo e da soberania popular ao princípio monárquico foi repelido com a derrota militar de Napoleão e com a restauração do governo Bourbon na França, Em consequência da experiência napoleônica, O republicanismo foi um plamente desacreditado durante a maior parte do século XIX. Ainda se considerava que o republicanismo era violento e belicoso em sua política externa, Turbulento em seu funcionamento político, Hóstil à igreja, E socialista, Ou, Pelo menos, Igualitarista, Em seu ponto de vista sobre a propriedade e a riqueza privada. Ainda assim, O espírito republicano democrático da Revolução Francesa deixou uma marca permanente, Desde a restauração do poder monárquico, Em 1815, Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Em 1914, A participação, Representação política popular foi sistematicamente expandida pela Europa inteira. Em toda parte, A cidadania foi sucessivamente ampliada, E os poderes dos parlamentos popularmente eleitos, Gradualmente incrementados. Todavia, Embora cada vez mais fragilizado e enfraquecido, O princípio do governo monárquico manteve-se dominante Até os acontecimentos cataclísmicos da Primeira Guerra Mundial. Antes da guerra, Existiam apenas duas repúblicas na Europa, A Suíça e a França. Apenas quatro anos depois, Após os Estados Unidos terem entrado na guerra europeia e decisivamente determinado o seu resultado, As monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, Adotou o republicanismo democrático. Com o envolvimento do Zewa, a guerra tomou uma nova dimensão. Ao invés de ser uma tradicional disputa territorial, Como era o caso antes 1917, A guerra transformou-se em uma disputa ideológica. Os Zewa foram fundados como uma república, E o princípio democrático, Inerente à ideia de uma república, Apenas recentemente tornara-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da confederação secessionista Pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, Essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista Encontrou a sua perfeita personificação no então presidente do Zewa, Oudro Wilson. Sob o governo deste, A guerra europeia tornou-se uma missão ideológica, Fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia, Livre de governantes dinásticos. Assim, os militarmente derrotados Romanovis, Oenzolernos e Habsburgos tiveram de abdicar ou renunciar, E a Rússia, Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufragio universal, Masculino e feminino, E com governos parlamentares. Da mesma forma, Todos os reis sem criados estados que provieram desses países, A Polônia, A Finlândia, A Estônia, A Letônia, A Lituânia, A Hungria e a Tchecoslováquia, Adotaram constituições republicano-democráticas, Sendo a Iugoslávia a única exceção. Na Turquia e na Grécia, As monarquias foram destituídas, E até mesmo onde as monarquias permaneceram nominalmente, Como na Grã-Bretanha, Na Itália, Na Espanha, Na Bélgica, Na Holanda e nos países escandinavos, Os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufragio adulto universal, E todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Uma nova era, A era republicano-democrática, Sob a égide de um dominante governo do Zouá, Começara. Do ponto de vista da teoria econômica, O fim da Primeira Guerra Mundial pode ser identificado como um momento no qual a propriedade privada governamental Foi completamente substituída pela propriedade pública governamental E como um momento a partir do qual deve ter sido desencadeada a tendência ao aumento dos graus de preferência temporal social, Ao crescimento governamental e ao consequente processo de decivilização. Com efeito, como foi anteriormente indicado em detalhes, Este tem sido o grande tema por trás da história do Ocidente do século XX. Desde 1918, Praticamente todos os indicadores de preferências temporais elevadas ou crescentes Vêm apresentando uma sistemática tendência ascendente. No que diz respeito ao governo, O republicanismo democrático produziu o comunismo, E, com o comunismo, A escravidão pública e os assassinatos em massa perpetrados pelos governos mesmo em períodos de paz, O fascismo, O nacionalsocialismo, Nazismo, E, Finalmente, E mais perenemente, O liberalismo da social-democracia, O serviço militar obrigatório tornou-se praticamente universal, As guerras internas, Civis, E externas aumentaram em frequência e em brutalidade, E o processo de centralização política avançou mais do que nunca. Internamente, O republicanismo democrático conduziu a um permanente aumento dos impostos, Das dívidas e do número de empregos públicos. Ele levou à destruição do padrão ouro, A inflação sem precedentes da moeda de papel e ao aumento do protecionismo e do controle das migrações. Até mesmo as mais elementares normas de direito privado foram pervertidas por uma constante inundação de legislações e regulações estatais. Ao mesmo tempo, em relação à sociedade civil, As instituições do matrimônio e da família foram cada vez mais enfraquecidas, O número de filhos diminuiu, E as taxas de divórcio, De legitimidade, De família monoparental, De celibato e de aborto aumentaram. Ao invés de crescerem com o aumento do poder aquisitivo, As taxas de poupança estagnaram ou até mesmo caíram. Em comparação com o século XIX, A destreza cognitiva das elites políticas e intelectuais E a qualidade da educação pública diminuíram. E as taxas de criminalidade, De desemprego estrutural, De dependência do estado de bem-estar social, De parasitismo, De negligência, De imprudência, De incivilidade, De psicopatia e de hedonismo aumentaram. Em última análise, O curso da história humana é determinado pelas ideias, Sejam elas verdadeiras ou falsas. Assim como os reis não podiam exercer o seu governo a menos que a opinião pública o aceitasse como legítimo, Os governantes democráticos também são igualmente dependentes da opinião pública para sustentar o seu poder político. É a opinião pública, portanto, Que deve mudar para que o processo de decivilização seja impedido de completar o seu percurso. E, assim como a monarquia foi uma vez aceita como legítima, Mas hoje é considerada uma solução impensável para a atual crise social. Não é inconcebível a ideia de que o governo democrático possa algum dia ser considerado moralmente legítimo e politicamente impensável. Tal deslegitimação é uma condição necessária para que se evite a máxima catástrofe social. Não é o governo, Monárquico ou democrático, A fonte da civilização humana e da paz social, Mas sim a propriedade privada, Bem como o reconhecimento e a defesa dos direitos de propriedade privada, O contratualismo e a responsabilidade individual.